Música Vamos ver, Maíra do Voraé Boa noite Tudo bem? Tudo bem Bom, pra quem não me conhece Ou seja, todo mundo, né? Meu nome não é Maíra Não é Maiara É Maíra Eu gosto dos homens mais velhos Sabe, Bira O bom de namorar com o homem mais velho É que a sogra já vem morta São relacionamentos também que são mais legais O relacionamento com o homem mais velho Porque é mais difícil de cair na rotina, né? Porque se você liga pra ele Ele demora um pouquinho pra atender Já rola aquele suspense, né? Será que ele tá vivo? Será que ele não tá? Menina, se vocês não quiserem acabar como eu Terminou o programa do Jô Entra no MSN E vai desbloqueando Vai desbloqueando Vamos fazer essa fila andar Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto